O Banco Central vai ter espaço para continuar reduzindo a taxa de juros? A resposta é, se fosse para seguir a meta, não. Não vai seguir a meta, sim. Então, está muito claro que o Banco Central não está buscando trazer a inflação de volta para a meta em 2024, mas em 2025. Então, ele vai arrumar, acabou arrumando algum espaço aí para seguir cortando a taxa de juros. Obviamente, com o que está acontecendo lá fora, a gente estava mencionando antes, o juro norte-americano de 10 anos encostou nos 5%. A gente está vendo um fortalecimento global do dólar. Obviamente, tem flutuações de dia a dia, mas a gente viu o dólar que está se fortalecendo contra o euro, se fortalece contra o real. Então, isso acaba tendo algum impacto aqui. A questão é saber até onde ele consegue levar. Hoje, o consenso é que consegue levar, no final do ano que vem, para alguma coisa perto de 9%. Talvez tenha que parar um pouco antes a ver como é que vai se comportar a questão da inflação para 2025. Mas ele deve. Quer dizer, é meio seguro que ele vai continuar cortando meio ponto percentual nas próximas duas reuniões. Isso aí não tem muito erro. E o que o mercado está sinalizando, Schwarzman, com essas pequenas oscilações das estimativas? Para 2023, não tem a menor relevância. O que acontece em 2023 é menos a projeção do que vai acontecer e mais a surpresa do que acabou de acontecer. Então, por exemplo, o IPCA de setembro veio um pouco abaixo do que se imaginava. Só que, quando a gente está projetando a inflação para 2023, na medida que você tem um número de setembro um pouco abaixo, de cara, essa diferença já sai do número da projeção de inflação para o ano. E, de qualquer forma, o Banco Central não está olhando mais para a inflação em 2023, até porque, como foi lembrado na matéria, as mexidas que você faz em juros não têm um efeito imediato. A gente está em outubro, quase novembro. Então, em 2023, já não é mais afetada pelo que o Banco Central faça ou deixa de fazer. Então, a gente começa a olhar lá para 2024. E ali, então, é 3,87, 3,88. Isso daí é muito mais, assim, do alguém colocou algum número novo e a coisa acaba mexendo. Mas é uma visão de que a inflação permanece acima da meta. Lembra, a meta para o ano que vem é 3. Ela vai ficar na projeção do mercado, mais perto de 4% para o ano que vem. Mostra o que eu estava falando no começo. É porque o Banco Central não está mirando em 3%, então ninguém é bobo se o Banco Central não está mirando. Por que eu vou acreditar que vai ser 3%? Ele vai mirar uma coisa no meio do caminho e, quando ele mira no meio do caminho, normalmente vem um pouco para cima. Aí, esse número 3,9, mais ou menos. E aí, esse número 3,9, mais ou menos.